Salmos, capítulo 38 Salmo de Davi Em memória Ó Senhor Deus, não me corrijas quando estiveres irado. Não me castigues no teu furor. As tuas flechas de dor me atingiram e eu senti o peso do castigo da tua mão. Por causa da tua ira estou muito doente. O meu corpo todo está enfermo por causa das minhas maldades. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Estou muito abatido e encurvado e choro o dia todo. Estou muito doente e queimando de febre. Sinto-me profundamente abatido e desanimado. Meu coração está aflito e eu fico gemendo de dor. Ó Senhor, tu sabes o que eu desejo, pois ouves todos os meus gemidos. Meu coração bate depressa. Estou fraco. E os meus olhos perderam brilho. Por causa das minhas feridas, meus amigos não chegam perto de mim. E até a minha família se afasta. Os que me querem matar armam armadilhas para me pegar. E os que me querem ferir ameaçam me desgraçar e não param de fazer planos contra mim. Porém, eu finjo que sou surdo e não ouço. E eu me faço de mudo e não falo. Sou como alguém que não responde porque não pode ouvir. Apesar disso, eu ponho a minha esperança em ti, ó Senhor. Tu, Senhor meu Deus, me responderás. Não deixes que os meus inimigos se alegrem com a minha desgraça. Não deixes que fiquem contentes com o meu fracasso. Pois estou quase caindo e o meu sofrimento não acaba mais. Eu confesso as minhas maldades e os meus pecados, pois me deixam muito aflito. No entanto, os meus inimigos estão fortes e com saúde. E há muita gente que me odeia sem motivo. Aqueles que pagam bem com o mal estão contra mim porque procuro fazer o bem. Ó Senhor Deus, não me abandones. Não te afastes de mim, meu Deus. Ajuda-me agora, ó Senhor, meu Salvador. Amém.